Tá lá, Dirt Train rasgando nas pistas de cascalhos, vindo bonitamente ali, deu uma bivinha no câmbio e MÍTICO! Veja comigo no replay, ele deu um back fucking flip! Olha só que beleza, um parafuso! E ainda sai o reto de fã do Antofucking Mitológico! Confira comigo no super fucking slowcam, olha só, ele viu o mundo totalmente de cabeça pra baixo, falou eu vou morrer, eu vou morrer, deu uma pimpinha na roda e saiu! Isso é inacredível, meu povo! Que beleza! Confira lá o canal EGAME04 que fez essa façanha fantástica, vale joinha e favorito! E nesse mesmo pique, clique no mostrado que é Tio Paionese e inscreva-se no canal Game Morit com Zagaraka Games! Clique na caixa e veja outro vídeo a Biloaldo!